Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! Olá, querido irmão e irmã ouvinte da Rádio Gerais FM. Iniciamos mais uma semana pedindo as graças e bênçãos do céu por intermédio de Nossa Senhora da Abadia. E hoje toda a igreja comemora e faz festa de São Tomé, apóstolo. Tomé tornou-se conhecido entre os apóstolos, principalmente por sua incredulidade, que desapareceu diante do Cristo ressuscitado. Com isso, proclamou a fé pascal da igreja, dizendo, Meu Senhor e meu Deus, nada de certo sabe sobre a sua vida, além dos indícios fornecidos pelo Evangelho. É de tradição ter ele evangelizado os povos da Índia. Desde o século VI, comemora-se, a 3 de julho, a transladação de seu corpo para Edessa. Peçamos, então, a intercessão de São Tomé, para que fortifiquemos mais a nossa fé, firmemos os nossos passos no caminho de Jesus e, realmente, professando a nossa fé, testemunhemos o amor que ele tem por cada um de nós. Reze comigo, neste momento, o hino de São Tomé. Tu fulguras qual luzeiro entre os doze São Tomé. Oh, recebe, presenteiro louvor da nossa fé. O Senhor te fez sentar sobre um trono só de luz. O amor levou-te a dar tua vida por Jesus. Relatar aos irmãos que o Senhor tornara a vida. Queres vê-lhe com as mãos apalpar suas feridas. Que alegria quando o viste, rede viva em seu fulgor, e com fé o adoraste, como Deus e teu Senhor. Entre nós que não vemos, nossa fé por ti floresça. O amor com que o buscamos, dia a dia, sempre cresça. Seja o Cristo honra e glória, que a teus rogos ele dê. Vê-lo viva em sua glória, quem anda à luz da fé. Irmão e irmã, ouçamos neste momento a palavra de Deus, a boa nova deste dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua fé e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito das vezes, nós, em nossa incredulidade, duvidamos se realmente Deus existe, se realmente Deus é luz da nossa vida. Muito das vezes, duvidamos e enfraquecemos a nossa fé. Não conseguimos enxergar ou fazer esta experiência, né, da graça de Deus, do amor que Ele tem por nós, da força que Ele nos dá na nossa caminhada de fé. Precisamos sempre mais estar atentos aos sinais de Deus. Precisamos também, né, renovar e revigorar a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Não é somente aos olhos visíveis perceber, mas aos olhos da fé sentir sempre a força, a presença de Deus. Para que Deus possa sempre estar em nossa vida, em nosso coração, e que a gente consiga, né, até mesmo atravessando os momentos difíceis, a reconhecer que Ele é presença constante na nossa vida. professemos sempre a nossa fé neste Deus que ama, que está conosco e que nos quer bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus se permaneça sobre vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.